Vai contar uma história de violência e ciúmes. Teve um homem que tentou agredir a ex-mulher na saída do sambódromo e acabou morrendo depois de ser agredido por um amigo da vítima. Vamos ver como é que foi com o Felipe Figueira. A confusão começou quando Hugo Roberto Pinheiro dos Santos Mourão, de 32 anos, teria agredido a ex-mulher na saída do sambódromo, na madrugada de domingo. Segundo a vítima, ela e o antigo companheiro estavam em camarotes diferentes. A confusão se estendeu para outro lugar e só piorou. Depois de agredida pelo ex-marido no sambódromo, Tamara contou para a polícia que decidiu ir embora e que no caminho encontrou um amigo, Carlos Renato. Pediu para que ele a acompanhasse até uma delegacia. Só não percebeu que estava sendo seguida por Hugo. Nesta rua, no centro do Rio, já bem perto de onde ela mora, o ex-companheiro se aproximou. No depoimento, a jovem ainda disse à polícia que, em meio a uma forte discussão, Hugo teria dado um soco em Carlos Renato, que reagiu. Na briga, Hugo levou a pior. Desacordado, caído no chão, ainda teria levado três chutes na cabeça. Pessoas que passavam pelo local acionaram o socorro. Solicitou a ajuda desse amigo e para que fosse junto com ela a DEAN fazer o registro de lesão na forma da lei Maria da Penha. Houve uma troca de socos. No entanto, a nossa vítima, Hugo, foi ao chão, desacordado. Foi o momento em que o Pelé, esse autor, desferiu uns dois ou três socos e chutes na cabeça de Hugo. Hugo Roberto deu entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar. Mas, horas depois, não resistiu aos ferimentos e morreu. No hospital, nervosos, familiares de Hugo não quiseram falar sobre o ocorrido. A polícia civil investiga o caso. Carlos Renato Cordeiro de Oliveira, conhecido como Pelé, de 45 anos, acabou preso em flagrante por homicídio.